Agora quem dá bola é o Santos. Eu quero viajar para o Japão. Promoção, luz, câmera, Japão. A Tribuna leva você para ver o peixe no Mundial. Para participar é fácil. Grave um vídeo criativo e mostre por que você merece ir para o Japão com tudo pago. Acesse atribuna.com.br barra você no Japão. Siga as instruções de envio e torça como nunca. Gravou não, irmão? E não será por este vídeo que eles vão para o Japão. Com certeza você faz algo melhor. Gravou. E agora? Gravou.